Eu quero te convidar a refletir comigo. Pensa agora, muitas vezes nós gritamos na euforia e no desespero. No entanto, muitas vezes também lidamos com o silêncio decorrente de uma tristeza ou de uma preocupação. Porém, Deus sempre está atento à nossa voz, seja no silêncio ou no grito. Leia agora comigo atentamente esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 que diz Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse Chame-no e chamaram o cego Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Deus está atento à nossa voz. E como é bom, por intermédio de Jesus Cristo, apresentarmos a Deus as nossas súplicas, intercessões, As nossas preces, sabendo que o nosso Deus está atento Àquilo que pedimos ou suplicamos. Que hoje possamos apresentar a Deus O nosso estado emocional, espiritual, existencial, Clamando, Deus, tem misericórdia de mim. Pois certamente, ele ouvirá a nossa oração E nos convidará a desfrutarmos da sua misericórdia, da sua graça e de todas as bênçãos celestiais Que ele tem para mim e para você. Tenha um dia maravilhoso e uma semana abençoada.